Corona já fica na me Ya, passa aí mais uma aqui da caixa Estúdio, PNP Nunca não paga o novo Isso tá pra ser proclamado, isso fica Corona que está manda Está vendo-se uma pátia Calça é russo, se paca Build a zoom, ainda observa conteúdo Flávio uma cruz a espátia pra todo braco de mundo O indivíduo entende a ruída estrangeira Impulsar o sé Ponte, LL Back in this game Claro, uma Corona ensinei Stay still Now I feel I'm in the feel everyday They wanna be free Like a burnt in the tree They wanna be free like fish in the C.I.C. That's not a game is it Que ele que é uma coisa passageira É bem pra destruir o mundo inteiro Se o cara acredita, o cara analisa Deiro na gatilho tá deslizando Mente e tá paralisa Hora que que notícia tá penetra Não observa que tá saindo mais lá de dentro Entre si, mas é verdade É poucos que têm incapacidade Entende a realidade que não tá vivendo hoje em dia Mente já perde alegria Nas suas vidas Nos atacava com suas energias Pouco e pouco se atacai Pouco e pouco se atacai Sabe com o pé de quem? Nem cantar frases nome Não sabe com o pé de quem? Escreve o dedo de toda maneira Eu sabe com o pé de quem? Escreve o dedo de toda maneira Eu sabe com o pé de quem? Escreve o dedo de toda maneira Escreve o dedo de toda maneira Pá poder turnar bike Me guia de bom fijão Mãe amig Na casa de minha mãe Mãe amig Sando a big broda me sou Só contendo televisão Mã internet Bigode na Netflix Bigode na Disney mais Bigode na computador Pesores a big me produtor Suave ao hardcore Já me fui com o tamanho de nós Frigote Labote na chão Que sabonha Hermona central no Criar Quase cofchote naquele lugar Fá que ganhote Nos gala nível 4 Se falam que há um dia Tem mais cria Pois dela 1 tinha 2 Bebem as 3 já junto em 5 Sempre manha cabelo cumprido Juntamente manha esse brinco Agora nós estamos no mundo inteiro Teus de apto a fazer dinheiro Tem gente a proteger Para tentar evitar Tem gente a cagar E ainda está bem negado E te bate a bigona Em cima de Jalpi ganha monza O 24 que te dá conta Teu passei que não está na montra Tás ver mundo janela Riz merda Canho novela Porta sim, porta não Hoje não estou fechando a minha casa Para poder bater asa Amanhã estando na multidão Que tal pensa-me a isso não E não te aspira-me não Quando a Jalpi ganha-me Quando a Jalpi ganha-me Eleus de apto a live na tarde Quando a Jalpi ganha-me tem Datam Quando a Jalip ganha-me Quando a Jalpi ganha-me Que talSE assustou-me a gente Para que ela se o queja Aí talvez não estando napo a ver Quark vai 4